Clara, eu não posso acreditar que esse homem tenha feito uma coisa dessas. Se eu não tivesse ido lá, Ineida, se eu não tivesse visto a casa do Silvio transformada em um monte de escombros, nem eu acreditaria. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. Oi. Pois não, posso ajudar? É, esse é o Edu. Ah, oi. Tudo bem? Oi. Oi. Eu vim te agradecer pelo que você me fez ontem. E pedir desculpas também pelo constrangimento com a Melinha. O seu João, ele... O seu João, o seu futuro sogro, causou um constrangimento muito maior, Edu. Ele botou fogo na casa das minhas testemunhas. Como é que é? Você tem certeza disso? Isso é uma acusação muito séria. Você acha mesmo que o seu João... O que é, Edu? Virou o quê? Defensor do João Mourão agora, é? Bom, estou do teu lado, Clara. Confia em mim. E se aconteceu alguma coisa com o Silvio e com a das dores? Escuta. Você acha mesmo que o seu João seria capaz de dar um sumiço neles? Eles já sumiram, Edu. Será que eles estão vivos? O problema é que sem o depoimento do Silvio e da das dores, nós não temos chances nenhuma de ganhar. Olha, eles devem estar com medo, devem estar escondidos em algum lugar. Só pode ser isso. Você não faz ideia de onde eles possam estar? Sei lá, de alguém que possa ter ajudado? Não sei, Edu. Não sei, talvez. Bom, eles têm uns parentes, senhor Férez. É uma cidade próxima daqui. Pode ser que eles tenham ido pra lá? Então é ótimo. Se eles foram pra lá, fica mais fácil. Basta checar ou na rodoviária ou na estação de trem. Vamos, vamos, vamos lá pra rodoviária. Sei lá, vamos começar por lá. Menina, você leva todo o material pro tribunal e te encontro lá. Parando? Tchau. Não se preocupe, compadre, que vai dar tudo certo. E quem disse que eu tô preocupado? Já ganhei essa causa. Tô aqui só pra cumprir formalidades. Realmente, nós temos grandes chances. A única complicação seria o depoimento do Silvio e da das dores. Tá pra nascer homem capaz de complicar a vida de João Mourão? Esse Silvio e da das dores, nem vão depor. Eu posso minha boiada nisso. Como é que o compadre tem tanta certeza de que eles não vão depor? Eu sei. Obrigada. E aí? De ônibus eles não foram. Será que eles saíram mesmo da cidade? Bom, ainda falta checar a estação ferroviária. Tá em cima da hora da audiência. Vamos rápido, a gente consegue. Vamos. Com licença, notícia. Eu gostaria de rogar pela sua paciência. A doutora Cláudia já está chegando. Tá parecendo um urubu com essa camisola preta. Esse juiz Bonifácio é tinhoso que... Veja, é só. Dentro da sala de audiência se acha um rei. É o único juiz que eu conheço que obriga os advogados a usarem toga. Silêncio, por favor. Doutora Eneida, eu espero que sua colega, a doutora Clara, chegue em tempo hábil. Ah, e sem a culparia de nenhum animal de estimação desta vez. E a Clara que não chega? Ela já vem. Eneida, aconteceu alguma coisa? Me conte, por favor. Heitor, o Silvio é das dores. Desapareceram. O que? O senhor conhece o Silvio é das dores? Conheço sim. Eles têm um sítiozinho lá pro lado da Fazenda Vitória. Sabe me dizer se eles embarcaram nesse trem? Embarcaram. Eles foram visitar uns parentes na cidade de Alferes. O trem saiu agora mesmo. Ah, que droga. Com licença. Obrigada. Obrigado. A gente pode tentar alcançar o trem na estação seguinte. Não, não vai dar tempo, Edu. Eu tenho que ir pro fórum, já tá quase na hora da audiência. Vamos fazer o seguinte, você vai pro fórum e tenta retardar o máximo que conseguir a audiência. E me empresta o carro, eu tento alcançar o trem. Você tá se envolvendo demais. O João Mourão não vai gostar nada disso. Me empresta o carro. Eu tento trazer os dois de volta. Edu, por que você tá fazendo isso? Por você, é claro.